Estamos em maioria aqui, maluco! Abaixa a bola! Não me bloque com essa merda! Situa! Toma! 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 O que é isso? 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 for takeoff as soon as he was ready. We'll see you next time. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A tram to the next terminal was down the escalators. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Talvez eles me levaram para minha porta. Talvez eles me levaram mais pessoas que queriam me machucar. Talvez ambos. Segura a parada aí, meu! Talvez eles me levaram mais. Não me levou, porra! Ah! 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 E nós estávamos. Eu senti que eu poderia ser capaz de rechargar por um segundo. At least until we pulled into the station, and met more murderous assholes. Jesus, son of a bitch. It didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me. Take care of me! Let's go! Tchau, tchau.